Eu sou um dos caras mais criticado no Brasil, por quê? Porque eu chego pra você e falo, meu filho, olha só, acorda de manhã e se olha no espelho. Porque, assim, são 12 minutos pro resto da nossa vida. Você vai perder porque você não tem controle na hora de comer, você vai perder porque você não tem controle na hora de estudar, não tem controle na hora de treinar. Então, tudo na vida da gente é emocional antes da gente entrar na técnica. Porque, assim, se você acertar o emocional e estudar fudido do mesmo jeito, você resolver a tua vida, falar, não vai dar certo. O problema aqui, como é que a gente tá nessa geração? Até a menina ficou famosa pra caralho do meme lá. Falou assim, porra, hoje o cara é pai de pet, não pode falar uma porra na internet que ele fica ofendido. Ai, me ofendeu. Hoje em dia tem, porra, um monte de designação em tudo quanto é lugar, tem uma bagunça generalizada e o cara acredita na porra toda. Olha, eu vi um podcast de um cara que foi aluno nosso, estudou igual um louco, mais do que todo mundo. Eu vi um podcast dele, gosto pra caralho do moleque, apesar de contar umas lorotas. Tava lá encontrando a tal da fórmula mágica. Para com essa porra. Mano, como é que você vai treinar o cara em seis meses se você passou em seis anos? Não pode fazer isso pro cara. Você tem que chegar pro cara, ah, mas não fica atrativo. Tudo bem que não fica, mas o que eu vou falar? Eu vou falar que eu passei em três meses. Se eu demorei oito anos pra passar, eu fui fazer faculdade, resolvi enverendar pro concurso. Demorei naturalmente oito anos pra passar, pô. Comecei em 1998, passei em 2004 caindo psico, fui entrar em 2005. Depois passei daqui pra cá também, que caí, passei em 12. Ou seja, Evandro, você demorou oito anos. Você quer me ensinar a passar em quanto tempo? Não sei, cara. A gente vai colocar as matérias aqui e nem cá. Se você pegar, os sócios vão me ajudar. Português, informática, raciocínio, administrativo, constitucional. Penal, processo e leis. Penal, processo e leis. Se você pegar aí, estatística, contabilidade. Trânsito e Física. Trânsito e Física, que é a da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária, um ano e meio, 18 meses, se não faltar, do jeito que eu botar o cronograma aqui pra você, você passa. Se fizer os 100% que eu tô mandando, junto com o Somais, que tá aqui, e não passar, mano do céu, eu viajo na tua casa, você me prova que estudou aquele tempo, eu te banco até você passar. Pra você, que quer estudar, e quer fazer diferença na sua vida, lembra, o caminho mais rápido pro céu é o atalho pro inferno. Então, toda facilidade que você crescer não funciona. E eu sou o cara, porque eu sei, porque eu passei por todo o processo, por toda a dor. Vou deixar pra você, na descrição, um curso gratuito, pra que você possa mudar, efetivamente, a sua vida. Então, clica lá, corre, porque a sua mudança de vida vem com a quantidade de esforço. E lembra, o seu futuro, você constrói hoje. Como é que eu construo? Com a atitude. E a atitude e a oportunidade tá aparecendo aqui, logo na descrição do curso. Alô, você! E 됐inho do curso. Tchau, tchau! E aí E aí E aí O que é isso?